Bom, eu converso agora com a Thelma Caniço, ela que é do Sindicato dos Bancários aqui da região de Três Lagoas. Thelma, como é que o sindicato chegou com essa notícia do fechamento das agências? Bom dia. Bom dia. Recebemos essa notícia com bastante perplexidade. Fomos aí surpreendidos, tanto o funcionalismo quanto a população em geral e o movimento sindical. Com essa reestruturação, sem negociação prévia, sem um aviso prévio pelo banco, desrespeitando aí um acordo de negociação, desrespeitando inclusive o funcionalismo. Thelma, explica pra gente também como é que funciona esse plano de demissão voluntária. Bom, a justificativa do banco para fazer esse programa de demissão voluntária, o PAC, que é o Programa de Adequação de Quadros, ele é feito a partir de uma oferta de algumas condições, de algumas vantagens que o bancário venha a ter caso ele saia da instituição. Na verdade, nem é tão voluntária, porque se o bancário opta por ficar, o banco pode transferi-lo para qualquer outra localidade. Então, é mais uma demissão forçada do que voluntária. E aí o banco oferece essas vantagens, como eu já disse, e caso interesse, o bancário pede o seu afastamento da instituição, pede a sua demissão. Thelma, como é que fica a situação das agências bancárias aqui de Três Lagoas? As agências bancárias de Três Lagoas e da nossa região não perderão, não fecharão, não haverá fechamento de nenhuma agência, felizmente. Mas a pior situação é retirar aquela figura do caixa da agência, que é tradicional, que é o papel de um banco público, de todos os bancos, que são prestadores de serviço. Então, a figura do caixa deixará de existir. Isso é muito preocupante, porque o banco vai entender o momento ou a demanda para abrir o caixa. E nesta demanda, qualquer funcionário, qualquer escriturário poderá abrir um caixa. Então, será feito um sistema de gratificação diária. Se o escriturário trabalhar no caixa naquele dia, vai ser computado e ele receberá, no final do mês, o valor correspondente à gratificação de caixa. Isso é muito ruim, né? Retira aquela figura do caixa na agência, o caixa fixo, que você vai lá na agência e ele está lá para te atender. Então, é preocupante e lastimável, na verdade. O sindicato ontem teve uma reunião, né? E o que foi discutido nessa reunião? As reuniões com o banco não têm sido produtivas, porque o banco simplesmente chamou o movimento sindical, nós marcamos, na verdade, nem foi chamado, para fazer um esclarecimento, uma apresentação do plano de reestruturação do banco. Na verdade, não houve uma negociação. Então, agora, o movimento sindical se reúne para montar alguma estratégia na defesa desses bancários, para ver o que pode ser feito, estudar as condições, estudar alguma maneira de minimizar esses transtornos que foram causados por essa nova reestruturação do Banco do Brasil.